Olá pessoal, meu nome é Karen e eu vou apresentar uma parte do meu projeto que acompanhou nessa disciplina de modelagem molecular administrado pela professora Manuela Leal da Silva, da UFRJ, no campus Macaé, no Instituto Nupem. Então, rapidinho falando um pouquinho sobre a RAIS, elas são pequenas proteínas G que funcionam como interruptores moleculares conservados, então elas interligam diversos sinais de outras vias, ou seja, várias respostas celulares. Então, sinais diferentes podem ativar ou desativar essa GTPase, quando ela está ligada ao GTP ela está em seu estado inativo, e quando ela está ligada ao GTP ela está em seu estado ativo. Isso também induz uma mudança conformacional nela, que permite que outras proteínas efetoras se liguem especificamente e ativem outras vias celulares, outras respostas biológicas. Então, nós temos alguns grupos, como por exemplo, a H-RAIS, a K-RAIS, a N-RAIS e algumas proteínas RAP também. E essas famílias de proteínas, elas operam em diferentes redes de sinalização, por exemplo, a RAIS é central em uma rede que controla a proliferação celular e a sobrevivência celular, enquanto a RAP controla predominantemente a adesão celular, a formação de junções celulares, secreção celular e polaridade celular também. Outras proteínas também, como a RAP, se eu não me engano, está presente nas vias de formação de vesículas, enfim, elas estão acopladas a várias respostas celulares vitais ao desenvolvimento da célula. Então, para a escolha do meu molde, aqui está o resultado da busca por moldes feitas no Swiss Model, que me apresentou a 2RAP e a 1CAL, na verdade me apresentou várias, mas a que eu escolhi foi a 2RAP e a 1CAL, que são estruturas cristais da RAP 2A humana. A maioria, todos os resultados que me foram apresentados, o máximo de similaridade de identidade que eu obtive foi de 49,4%, então eu não tive nada acima de 50%. A minha escolha desse molde específico, nessas duas formas, foi porque são ótimos moldes, e também porque a maioria que apresentava um pouco acima de 47%, já eram mutantes, no meu caso eu já estou trabalhando com proteínas mutantes, então eu queria uma proteína que não tivesse mutação na sua estrutura já. Então, aqui é uma imagem do site PDB, do banco de dados PDB, Protein Data Bank, mostrando a 1CAL, que é a minha estrutura cristal da GTPase, do meu molde ligado à GDP, e a 2RAP, que é o molde ligado à GTP. Ambas foram feitas experimentalmente por difração de raio-x. Então, o objetivo, no meu caso, foi fornecer um suporte estrutural por meios computacionais para o uso experimental das proteínas de TCR-LP dominantes positivas e negativas. Uma coisa que eu poderia ter falado no começo, que eu esqueci, é que há um tempo, há muito tempo, foi descoberto esse gene, que é capaz de produzir uma raiz entre panossoma cruz, e, porém, a gente não sabe ainda qual a sua função. Então, o nosso objetivo é descobrir se essa raiz de TCR-C, por exemplo, tem a mesma função que uma raiz humana. Então, a gente fez anteriormente estudos sobre proliferação celular, curva de crescimento e localização intracelular, mas não obtivemos muitas respostas, então partimos para o encílico. Então, aqui é um alinhamento múltiplo de sequência, foi realizado o software Bioedit, uma a mais da disciplina. Em vermelho, eu destaco as regiões de suíte 1 e suíte 2, que são regiões que mudam a sua conformação, dependendo do estado ligado ou inativo da GTP-ASE. Em caixa azul escura, eu destaquei os resíduos que são importantes para a interação entre a raiz e o seu ligante, que é o GTP ou o GDP, e as setas indicam as mutações que eu fiz, que a gente fez. Na posição 12, foi trocada uma glicina por uma valina, na posição 17, uma serina por uma asparagina, e na posição 61, uma glutamina trocada por uma lisina. Então, aqui eu fiz um alinhamento com uma RAI-GT-Cruz e a RAI-GT-Brucei, o meu molde, que é a minha proteína 2-RAP-A humana, a GTP-ASE-N-RAIs e uma HAL também de humano. Aqui é um alinhamento que eu fiz no Blast-P, mas ele, no caso, não alinha as sequências inteiras. Aqui, por exemplo, ele partiu já do resíduo 13 até o 164. E aqui, voltando, aqui também mostra a minha identidade, foi de 47%, que é o que eu obtive com esse molde. Eu usei apenas uma sequência, porque as sequências são iguais, o que muda realmente a conformação. Aqui foi um alinhamento realizado no Clustol. Aqui, realmente, a gente já começa o alinhamento do primeiro resíduo até o último. E aqui, os asterísticos indicam os resíduos que são exatamente iguais. Dois pontos e um pontinho são os resíduos que são semelhantes. E aqui, um alinhamento feito no ProMouse também, onde pode destacar, assim, como é que eu posso dizer? Pode predizer que as regiões que estão destacadas em azuis podem formar folhas betas ou fita beta e a região em vermelho, alfas hélices. Aqui também partiu do primeiro resíduo até o último. Então, aqui uma sobreposição dos meus modelos iniciais de TCRLP selvagem com os moldes da proteína RAP2A, no caso A1cal, como eu falei, que é ligada a GDP e A2RAP, que é a proteína ligada a GTP. Esse valor de RSMD foi, no meu caso, foi calculado no Swiss PDB Viewer. Tá? Então, tá aqui as duas. Eu destaquei aqui em amarelo os meus ligantes, né? Aqui o GDP e aqui o GTP. Aqui uma sobreposição dos modelos iniciais mutantes agora com os moldes, né? Minha A1cal GDP e A2RAP G... Ai, meu Deus, escrevi errado. Mas é A1cal GDP e A2RAP GTP, tá? Da proteína RAP2A humana. Então, aqui o meu mutante dominante negativo, o S17N, e os dois positivos, que é o Q61K e o G12V. Essas imagens eu produzi no software QuimeraX. Aqui são valores de RSMD, que foi calculado a partir do Swiss PDB Viewer, como eu falei antes. Então, aqui para os modelos iniciais, da proteína selvagem, e aqui para os refinados, eu fiz o refinamento dos modelos, né? A partir do software do servidor 3D Refine. Então, todos os valores estão em Youngstron, tá? Então, para cá são os valores dos modelos selvais e dos modelos mutantes já refinados. Aqui nós temos os gráficos, alguns dados de validação daqui para frente, dos modelos CCRLP, né? Refinados no servidor 3D Refine. Aqui o primeiro, que são os gráficos de Ramachandra, feitos no servidor ProCheck. Então, aqui eu tenho, a gente tem o molde, né? Rápido Exar ligado ao GDP. Então, a gente tem o modelo inicial, o modelo refinado, e o meu dominante negativo, ligado permanentemente ao GDP. Então, ele fica permanentemente desativado no estado inativo. Então, eu obtive valores bem satisfatórios para as regiões favoráveis e regiões permitidas. Só o modelo inicial, aquele que não foi refinado, que houve uma pequena porcentagem de resíduos em regiões generosamente permitidas, né? Mas nenhum em regiões desfavoráveis. E aqui são os valores para a proteína ligada ao GDP. Então, eu tenho o meu molde, o meu modelo inicial e os modelos refinados, né? Tanto o selvagem quanto os meus dois mutantes dominantes positivos são aqueles que ficam permanentemente ativados. Então, novamente, nenhum resíduo em regiões desfavoráveis. Somente o modelo inicial é o que eu tive, uma pequena porcentagem em regiões generosamente permitidas. O resto dos refinados, a gente obteve resultados bem satisfatórios. Então, a gente também fez uma análise de correspondência, né? Entre as estruturas 3D e 1D pelo servidor Verify 3D. E obtivemos também resultados bem satisfatórios, né? Com o 97, 96,97% dos resíduos que estão em correspondência, tanto a estrutura 3D quanto a 1D. Aqui são os gráficos de valor de Z-score. Esse gráfico, ele mostra proteínas que já foram, né? Tem a sua estrutura cristal realizada experimentalmente. Em azul escuro, nós temos ressonância magnética. E o azul claro, a gente tem pulsuração de raio-x. E esse gráfico aqui, ele mostra um valor de score, onde a minha proteína, né? O meu modelo, ele está dentro dos padrões esperados para esse tipo, né? Esse tipo de proteína. Ele está dentro daquelas proteínas que foram experimentalmente, tem a sua estrutura experimentalmente resolvida. E esses gráficos foram feitos pelo ProçaWeb. Então, aqui no caso, é minha proteína ligada à GDP, né? Então, o molde, o modelo inicial e o modelo selvagem refinado, o meu mutante também refinado. Aqui eu tenho os valores para as minhas proteínas, para a proteína ligada à GDP, né? Então, o molde, o modelo inicial, o modelo também selvagem refinado, e os meus dois dominantes positivos refinados. Aqui já são os gráficos de energia, também feitos, também obtidos a partir do servidor do ProçaWeb. E a gente pode ver que os gráficos de energia, eles se aproximam, dos modelos, né? Se aproximam muito do meu molde. Então, valores satisfatórios, tanto para os modelos iniciais, quanto para os refinados selvagens e os meus mutantes também. Então, sempre a proteína ligada à GDP primeiro, e depois a proteína ligada à GDP. Aqui são dados, né? De gráficos de quimia, que fizemos no servidor SwissModule, está aqui embaixo. Então, todos os modelos apresentam os valores de quimia satisfatórios, né? Eles se aproximam, os modelos se aproximam muito, ou, assim, uma forma considerável do seu molde. Então, aparentemente, são modelos que ficaram bons, né? E agora, uma visualização mesmo dos modelos refinados, né? Foi feito no software QuimeraX. Então, aqui são as proteínas da CLP selvagens, no caso aqui. Essa ligada à GDP está aqui bem destacada. Não sei se o vídeo vai rodar, mas a gente conseguiu fazer também. Eu vou destacar as mutações lá na frente. Aqui, o modelo da proteína selvagem de TCRLP, agora ligada à GDP, tá? O TCRLP ligado à GDP. Então, é importante eu destacar que essas regiões aqui, a amarela e essa ciana, são as regiões de suite 1 e suite 2, tá? Aqui em rosa, em rosa e verde, são algumas mutações em vermelho também. Em azul escuro, são resíduos importantes para essa interação. Então, aqui é o dominante negativo, esse é o RPS7N. Então, aqui eu destaquei para vocês verem. Onde está a mutação? Esse é o S17N, tá? Então, um videozinho passando. Essas duas bolinhas aqui são magnésios, são íons de magnésio que são importantes para a interação, para a reação, para a interação acontecer, né? Então, aqui em verdinho, a gente tem o G12V, bem aqui. E aqui em vermelhinho, a gente tem a mutação Q61K, bem destacada aqui. Opa, esqueci de passar o vídeo. E aqui é uma sobreposição, né? Dos modelos refinados, feitos também no Quimera X. Então, aqui a gente tem o modelo ligado a GDPI, a GTP, né? O azulzinho a GTP. E esse begezinho a GDP. Então, em verde, eu destaco para vocês a região de suíte 1. Em amarelo, a região de suíte 2. E a gente pode reparar que há, sim, uma mudança conformacional nessa alça e nessa alfa hélice aqui. As duas estruturas sobrepósperas, para que a gente consiga ver um pouquinho dessa mudança, né? nesses dois sítios. Então, aqui a comparação, né? Que o certo é uma serina e aqui a mudança por uma asparagina, tá? No meu dominante negativo. Também mostrando aqui o G12V, né? Uma glicina que foi trocada por uma valina na região da posição 12. Aqui uma sobreposição das duas imagens, mostrando que realmente há uma diferença nos resíduos. E aqui o S17N, o que é 61K, né? Então, a gente tem uma glutamina que foi trocada por uma lisina na posição 61 e uma serina que foi trocada por uma asparagina na posição 17. Aqui a gente consegue ver na sobreposição realmente a diferença de anti-suíte 1, suíte 2 e as mutações. Então, a conclusão foi que foram construídos modelos baseados em homologia da proteína de CCRLP e seus mutantes, cuja qualidade pode ser considerada satisfatória. E aqui algumas das minhas referências. Bom, pessoal, então é isso. Eu não consegui fazer por vários motivos pessoais, eu não consegui acompanhar a disciplina no todo. Eu deveria ter conseguido fazer o redocking, o docking, para dizer realmente o veredito desses modelos que foram realmente satisfatórios, mas infelizmente eu não consegui até o momento, mas eu ainda pretendo fazer sim, a gente vai fazer para dizer se, para validar de fato os modelos, para ver se interagem. A gente tem a dúvida de fato se, por exemplo, o S17N, o GDP consegue encaixar, aparentemente ele não tem espaço para encaixar ali, mas a gente quer ver, a gente só vai conseguir ver mesmo isso a partir do docking molecular, né? Então, por enquanto, é isso que eu tenho e muito obrigada. A gente tem a dúvida.